Olá, eu sou a Regina e hoje a gente vai fazer mais uma receita deliciosa aqui no Cooper Pratique. Hoje vamos fazer torta de maçã. A gente vai fazer a massa usando o processador, mas quem não tiver processador pode fazer tudo igual, misturando na mão mesmo, ok? Então aqui no processador eu já coloquei o trigo e a gente vai misturar os secos. Lembrando que todos os ingredientes dessa receita estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Todos os secos e a gente vai misturar. E agora eu já vou colocar a manteiga gelada em pedacinhos. Quando formar essa farofinha aqui, a gente coloca então a gema e depois aos pouquinhos vamos colocando a água bem gelada também, ok? E já tá pronta a nossa massa. Agora eu vou tirar, botar na bancada e dar uma leve sovada. Já vou mostrar pra vocês. Aqui a gente só vai unir os ingredientes, não é pra sovar demais. Só pra formar uma bolinha. Daí eu vou dividir aqui em três partes, tá? Iguais. Essa parte eu vou usar pra cobrir. E essa daqui eu vou abrir pra forrar o fundo e as laterais da forma. Eu já abri a massa um pouco mais do que o diâmetro da minha forma. E cuidadosamente eu vou colocar essa massa aqui. Eu vou pegando pequenos rolinhos e vou colocar aqui na lateral pra que ela fique um pouquinho mais grossinha e evite que vaze o nosso recheio. E a gente vai levar ela pra geladeira, pra ela gelar. Agora a gente vai misturar os ingredientes do recheio. As maçãs já estão aqui, cortadas em meia lua. E vamos misturar então o açúcar e o amido primeiro. Aqui as especiarias, o cravo, o gengibre. Misturo bem. Agora eu coloco aqui as raspinhas de limão. E o suco do limão. E vou colocar esse recheio dentro da torta. Agora a gente vai colocar aqui um pouquinho de polpa de fruta vermelha congelada. Em cima ainda a gente vai colocar pedacinhos de manteiga que vão derreter na hora do cozimento. E a gente vai agora pegar a tampa da massa que ficou na geladeira e vai cortar tirinhas pra cobrir a nossa torta. A gente vai pincelar de ovo agora. Ela já tá coberta. E vamos levar pra assar forno 180 graus. Por 30, 40 minutos. Até dourar. Aqui está a nossa torta pronta. Pra servir ela quentinha com uma bola de sorvete de creme. Fica uma delícia. Ou então só ela pra um café da tarde, um aniversário, pro que vocês quiserem. Não esqueçam de seguir a Cooper nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo em todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. 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 Tchau.